Curso sobre o Pilar Segurança do Trabalho Classificação das Áreas Parte 1 A partir dos dados da matriz S, são classificadas as áreas da fábrica mais críticas. A classificação das áreas é feita a partir da análise da gravidade dos acidentes em cada área, ou seja, a partir da seção chamada de gravidade dos eventos da matriz S. Relembrando, a seção gravidade dos eventos fornece a subdivisão dos acidentes em cada área de acordo com a gravidade definida pela Pirano de Reims, até os Quase-Acidentes. A avaliação da criticidade de cada área leva em conta a quantidade de acidentes ocorridos em cada área ponderada pela gravidade de cada evento, de acordo com a seguinte pontuação. Para cada acidente fatal, são atribuídos 100 pontos. Para cada acidente CPT maior que 30 dias, são atribuídos 50 pontos. Para cada acidente CPT entre 1 e 30 dias, são atribuídos 15 pontos. Para cada acidente SPT, é atribuído 1 ponto. Os Quase-Acidentes não são analisados nos primeiros 3 passos da metodologia. Os dados da matriz S são inseridos em uma planilha de apoio e a partir desta planilha é gerado o gráfico de parede para a classificação das áreas. A planilha de apoio para a classificação das áreas é montada da seguinte forma. Primeiro, são listadas todas as áreas da fábrica. Sucessivamente, são apontados todos os eventos subdivididos por área e por gravidade. Neste exemplo, na linha L11 ocorreram 5 acidentes com perda de tempo com menos de 30 dias de afastamento e 29 acidentes sem perda de tempo. Cada acidente, dependendo da gravidade, é multiplicado pela respectiva pontuação. Neste caso, os 5 acidentes CPT menor do que 30 dias da linha L11 são multiplicados por 15 pontos, dando como resultado 75 pontos. Os 29 acidentes SPT da linha L11 são multiplicados por 1 ponto, dando como resultado 29 pontos. Neste último exemplo, o único acidente CPT com mais de 30 dias de afastamento da linha L11 é multiplicado por 30 pontos, dando como resultado 30 pontos. A planilha completa se apresenta da seguinte forma. Para finalizar a planilha, é suficiente somar a pontuação de cada área. Neste caso, 75 pontos dos acidentes CPT com menos de 30 dias de afastamento, mais os 29 pontos dos acidentes sem perda de tempo, dá como resultado 104 pontos. Na linha L11, 30 pontos dos acidentes CPT com mais de 30 dias de afastamento, mais 75 pontos dos acidentes CPT com menos de 30 dias de afastamento, mais 8 pontos dos acidentes sem perda de tempo, dá como resultado 113 pontos. Neste último exemplo, a linha L11 tem 60 pontos devido aos acidentes CPT com menos de 30 dias de afastamento, mais 9 pontos devido aos acidentes sem perda de tempo, a soma dá 69 pontos. Reorganizando as áreas em ordem decrescente pela pontuação total, chegamos a este resultado. Fique por dentro das novidades acompanhando a Cailab Consult no Youtube ou no site oficial.